Dois homens foram, aliás, dois homens, dois homicídios, né? Foram registrados em Manhoaçu em um intervalo de oito horas. É isso que é incrível, né? Um intervalo de oito horas, o mesmo local, a mesma cidade, né? Registra dois homicídios. É, o primeiro caso foi no bairro de Santa Luzia, onde um rapaz de 19 anos foi morto ativo. Já o segundo caso aconteceu no Santa Teresinha. Um homem de 43 anos foi assassinado dentro de casa com 10 tiros. A Vivian Dias está chegando com detalhes desses dois crimes da cidade de Manhoaçu em menos de oito horas, hein, Vivian? Bom dia pra você. Ei, Nico, bom dia pra você a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Olha só, o primeiro crime aconteceu na noite de sábado por volta de oito horas. E o crime, o segundo crime, aconteceu na madrugada de domingo. Era por volta de duas horas da manhã, viu? A autoria desses crimes ainda é um mistério para a polícia por enquanto, tá? É, o primeiro crime aconteceu no bairro Santa Luzia. A vítima é Pedro Henrique Bernardo da Silva, de 19 anos. Ele foi morto com três tiros. Testemunhas contaram que dois homens chegaram em uma motocicleta, fizeram os disparos e depois eles fugiram. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Junto com esta vítima, a polícia encontrou pedras de craque e dinheiro, né, que foram apreendidos. É, o segundo crime foi no bairro Santa Terezinha. A vítima é Reginaldo Gomes Lanes, de 43 anos. Ele foi morto em casa com dez tiros. Dois suspeitos também chegaram em uma motocicleta, se aproximaram, invadiram o imóvel da vítima, pegaram ela, levaram ela pra fora e fizeram os disparos. Uma pessoa, né, uma testemunha contou que os suspeitos, antes de matarem a vítima, disse que estava fazendo aquilo porque a vítima teria roubado uma TV. Douglas Ramon, tenente da Polícia Militar, falou sobre essa ocorrência. A gente vai ouvir agora. A Polícia Militar registrou dois homicídios, né, sendo um por volta das 20 horas, lá na Rua Esperança, no bairro Santa Luzia, a vítima, de 19 anos, estava transitando pela rua quando foi surpreendida por dois indivíduos que efetuaram o disparo de arma de fogo. Ela foi socorrida, contudo, ela entrou em óbito aí durante a madrugada. Já a segunda situação ocorreu por volta às duas horas no bairro Santa Terezinha, tendo a vítima surpreendida na residência da testemunha e por dois indivíduos que efetuaram disparos de arma de fogo contra ela. Ela já entrou em óbito no local. A Polícia Militar, no momento, está realizando ainda diligências na tentativa de identificar esses autores do fato. Sobre esse primeiro fato ocorrido no bairro Santa Luzia, a vítima já tinha sofrido busca e apreensão na sua residência, ainda esse mês, no dia 3, por parte da Polícia Militar. Na ocasião, lá foi localizado cocaína na sua residência. Já o segundo fato, uma ação preventiva, a Polícia Militar já tinha realizado diversas diligências e ações lá, voltadas aí para que esse crime fosse evitado. Essa vítima já tinha sido visitada várias vezes pela Polícia Militar e ele já tinha sido orientado. Isso porque o seu irmão foi assassinado aí no início do ano no mesmo bairro, no bairro Santa Terezinha. Então, a Polícia Militar, visando desarticular e evitar prevenir esse crime, a Polícia Militar realizou várias diligências e, no primeiro momento, ele tinha mudado para a cidade de Muriaé e, posteriormente, retornou para Manhã Sul, estaria morando no bairro Santa Luzia, contudo, ainda frequentando o bairro Santa Terezinha. Projéteis e estojos calibre 9mm foram apreendidos no último local do crime, no caso, no bairro Santa Terezinha. Esse material foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil e a Polícia continua as investigações para descobrir quem são esses autores. Nico, volto com você. Obrigado, Vivi, por sua informação. Quem tiver qualquer detalhe a respeito desses crimes aí mencionados, o 181 é o disco de denúncia. A gente coloca o curio para cantar aí, Gabigol, por favor. E tem também o 190, que a pessoa pode fazer a ligação e dizer que não quer se identificar. Tem o 190 também da Polícia Civil, mas, normalmente, a gente divulga o 181 e o 190 para que passe a informação para as Forças de Segurança, pelo menos para chamar a pessoa para responder o inquérito e depois o processo, entendendo a ser justiça. Obrigado, Vivian Dias.